E aí Brasil? Outros países que falam português? Ou você que sabe falar português? Eu sou o Pedro, foda-se e foda-se que tá falando. Enfim, este é o Acalha. É tipo um vamos vazar, só que mais free. Vamos ao assunto. Acabei de chegar no Brasil, tava morando, morei dois anos e três meses. 27 meses do Canadá e agora tô no Brasil de volta. Pelo que eu passei lá, uma coisa que eu achei bem legal do Canadá é que as pessoas, mesmo com opiniões diferentes, elas conseguem ter uma conversa saudável sem xingamento, sem pá, tipo um ouve o outro e rola fluido de boa uma conversa. E aqui no Brasil, de lá já percebi que tava bem polarizado isso, agora convivendo de volta aqui notei isso também. Agora de manhã eu vi um vídeo que acho muito válido para isso, só que o vídeo está em inglês, sem legenda. Eu dei uma procurada no YouTube e vi que não tem português e procurei bem por cima, daí não tinha. Caso alguém já fez, desculpa. Estou fazendo aqui. Então acho legal compartilhar isso. É sobre quê? É 10 dicas para ter um diálogo melhor, né? Diálogo saudável. O original foi numa palestra do Ted, da Celeste Hadley. Eu acho legal isso porque isso pra mim é bem difícil pra mim, eu sempre fui quieto, sempre... eu era mais quieto, né? Pra mim sempre foi desafiador manter uma conversa assim, né? E eu achei esse vídeo muito interessante pra isso. Daí ela fala, não fique multitarefa, seja presente. Tipo, se você está conversando com alguém, ouve o que a pessoa tá falando. Não fica pensando no que você vai comer, na parada. É isso, seja presente. Você tá ali pra ouvir. Ah, é legal que antes dela dar essas dicas, ela fala que aquilo de você balançar a cabeça, você sorrir, olhar nos olhos, repetir o que a pessoa tá falando, é tudo besteira. Porque, tipo, meu, se você tá ouvindo, você não precisa mostrar o que você tá ouvindo. E aí, número dois, não tem que marcar suas opiniões. Tipo, você tá conversando com uma pessoa, você tem que ser mais aberto. A pessoa vai ter opinião diferente. Deixe seu lado pessoal de lado e apenas ouça o que ela tá falando. Isso! Ah, brasileiro, isso é difícil. Isso é difícil, hein? Sei lá, coritiano conversando com o São Paulino de boa. Metissa conversando com o PSDB de boa. Ixi, já tocamos em assunto polêmico, né? Mas é, meu, sempre alguém diferente, você vai saber de uma coisa diferente. Então, você tem que deixar o seu lado pessoal de lado pra ouvir. Essa parada eu achei bem... Número três, use perguntas abertas. Eu meio que antes não me ligava nisso. Mas às vezes conversando com a pessoa, ah, daí você gostou? Daí a pessoa vai falar, sim. Daí você fica... Luba e porta, né? O quê? Como? Quando? Aonde vivem? Que daí a pessoa vai desenvolver, vai falar, ah, eu senti triste. Ah, mas triste como? Não, não precisa ser tão jornalista sensacionalista, mas nessa pegada, né? E o quatro, ela fala, go with the flow, né? Tipo, pensa, fala. Meio que sem filtro, né? Mas calma, né? Tem que ter um leve discernimento ali. Não vai totalmente no flow, que pode dar merda. E é interessante que é meio que isso que o álcool faz, né? Quando a gente tá nas beats, na cerveja, a gente fica mais... Sem filtro, né? Outro mês eu saí com uma amiga, daí ela tava falando uma parada. Eu lembro que eu pensei em outra parada veio assim, só que daí eu só fiquei pensando, né? Daí pô, tava uma conversa legal, daí tipo, morreu o assunto, morreu assim, a conversa por, sei lá, 30 segundos, 1 minuto. Mas ok, depois voltamos a conversar. Número 5. Se você não sabe, diga que não sabe. Né? E eu vou adentrar isso. Se você não sabe, depois pesquise sobre isso. Não saia opinando sem saber, cara. Pesquise. Não, não tem problema nenhum se falar que não sabe. Pô, é bem melhor se falar que não sabe do que sair falando merda. Mas não, você tem que saber tudo, ser orgulhoso, vai doce. Número 6. Número 6 é legal também. Não compare suas experiências com a pessoa que você tá falando. Isso é aquela coisa, tipo, ah, semana passada meu tio morreu. Daí a outra pessoa fala, pô, é, quando meu tio morreu foi foda, sabe? Não sei o que lá. Tipo, cara, poda-se, a pessoa que tá falando aquilo da experiência dela, foi num momento diferente, foi... Apenas escute o momento dela, não tem que se comparar. A coisa mais chata que tem é, tipo, quando você fala, é... Eu fiz uma trilha lá na, sei lá, em Morretes, não sei o que lá. Daí chega outra pessoa, ah, eu fiz uma trilha em Foz do Iguaçu, Nossa, foi bem mais legal, tipo... Sabe, sempre a história da pessoa, Madel, esse é chato pra caralho. Não seja uma pessoa chata. É, mas essa é a minha opinião, mas... Eu acho isso válido. Tente não se repetir. A número 7. Tente não se repetir. Tente não se repetir. É irônico. Isso, meu, isso é muito pra mim, cara. Principalmente quando... Assim que eu me mudei lá pro Canadá, quando as pessoas me perguntavam as paradas, eu sempre respondia a mesma coisa, assim, né? Tipo, ah, não, saí do Brasil e tal, vim aqui estudar cinema e tal, vê as paradas. E era sempre essa mesma coisa aí. Eu mesmo começava a ficar do saco cheio, assim, da minha história, sabe? Daí... É aquela coisa, né? Tente se reciclar, tente mudar, né? É a vida, está aí, essa jornada. Número 8. Não ligue para detalhes do tempo. Essa aqui eu traduzi meio bosta, mas ela fala Stay out of years. Cara, isso eu faço muito também. Tipo, você tá contando uma coisa... Ah, não, porque a primeira vez que eu enchi a cara foi em... Aí você fica... Dois mil e... Dois mil e... Dois mil e... Dois mil e oito? Ah, dois mil e nove. Dois mil e... Morei dois anos e três meses. Vinte e sete. Meses no Canadá. É irônico. É tipo, meu... Tá vindo aquela conversa legal, né? Todo mundo rindo, pá. Daí você fica parado. Daí você fica parado. Daí você fica... E a pessoa foda-se quando foi lá. É... O que importa é o... Né? A parte humana da história, né? Foda-se os números. Desculpa o palavrão. É dane-se os números. E número nove. Claro, o mais importante, ouça. Isso eu acho que desde o começo eu não tive dificuldade. Só que também acho que eu só falei isso, né? Eu vou tentar ter meu conversa porque o mais fácil eu fico só, tipo... Pensando, ouvindo. E pra mim é difícil responder as paradas e tal. Então... Pra você, pra outras pessoas. É importante ouvir, cara. Simplesmente ouça. Se... Se ela toma uma baboseira, tipo... Cara, simplesmente... Ouça, né? Bota aquela... O número dois, né? De não ter que marcar a sua opinião. Simplesmente deixa de lado ali. Escute. Isso aí. A número dez. Acho que eu traduzi meio bosta também. É... Vale conferir o vídeo original pra isso. Mas ela fala be brief. Eu traduzi pra ela. Seja conciso. Que é... Tipo... Se for contar uma coisa. Tente ser, né? O mais sucinto possível. Isso também eu tenho dificuldade. Por exemplo, esse vídeo. Eu queria que fosse o mais curto possível. E acho que já vi que vai ser longo. Vamos contar com o Jump Cut. Jump Cut! Jump Cut! Pedro idiota! É. Meu, mas vale ver o vídeo original. Ela cita outras coisas que eu não falei aqui. É, uma coisa que ela fala... É... Sobre o Ouvir. Número nove. É... O Buda dizia. Se sua boca tá aberta. Você não tá aprendendo. E é isso, né cara? Se... Se você só blá 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 blá. Só tá saindo coisa de você. O que tá... O que tá vindo dos... Do mundo de informações pra você. Olha que bonito isso. Olha, nem escrevi. Foi espontâneo. Minhas anotações tipo Faustão aqui. E... Gente, é isso. É isso. Eu espero que tenha contribuído. Espero que vocês tenham... Tenham ouvido... Você ia falar ouçado. Ó... Meu, o português ainda está meio feijado. Babaca! Meu... Tá tendo tanta treta aí, né? Meu, tanta coisa. Tipo... A gente deveria estar unido, né? Que bonito. Ih... Não. Só tá dividindo. Um brigando com o outro. Pá! Enquanto isso... Estamos vendo, né? Os... Os malucão lá que... Faz as cagadas continuam lá. Continua a zona. Ainda não queria falar sobre política, mas... Já falando. E é isso. Diálogo. Diálogo é importante. Ouvir, falar. Respeitar a opinião do outro. Mesmo que seja opinião meio bizarra. Tipo... Ouça e... Pá! É... Essa é minha... Minha conta pessoal do YouTube. Mas... Eu tenho uma conta sobre estudar e trabalhar fora do Brasil. É o Vamo Vazar. Link aqui. Se quiser confere lá. E também tem minhas idiotices. E é isso. Eu não gosto de falar isso, mas o Japa... Sempre vem o pensamento do Japa em minha cabeça. Então vou falar. Se curtiu, dá like. Se inscreva. Agora as pessoas também pedem pra pôr o sinalzinho, né? Notificação. E por favor, não baixe esse vídeo e mande por WhatsApp. Porque, né? O YouTube é pra ter lucro pelo YouTube. No vídeo pelo WhatsApp não temos lucro nenhum. Eu... Eu falo a verdade mesmo. É isso aí. Falou. Atalha. Postante da atalha. Pizu. Começou a trabalhar logo. Trabalhar logo. Pizu. Começaram a falar pronunciado. Minha vó não me entendeu.